Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para os nossos ouvintes quem será o nosso entrevistado de hoje, é o Augusto Pedrazi, da IP Florido, gerente de operações, o IP Florido é uma empresa que faz parte do Grupo Atala, que completou 57 anos de história neste ano de 2022, fazendo a diferença no mercado aí com a integração de tecnologias, pessoas e também a natureza, ou seja, ESG, integrando tecnologia, o social e também a natureza. O Grupo é uma referência no agronegócio aqui em Mato Grosso do Sul e também no Brasil, atua no setor de mercado de madeiras, setor de florestas, setor imobiliário também e o Grupo detém aí marcas como IP Florido, IP Madeiras e Bonanza Soluções Imobiliárias. E a gente vai bater um papo com o Augusto Pedrazi, que vai trazer para a gente mais informações da atuação da empresa, né? A gente está muito chique com essa vinheta do entrevistado, né? Eu gostei também, ele já está aqui do ladinho. Deixa eu mandar um abraço para o Cláudio, lá da padaria na Viraí. Passei hoje, a chifa estava pronta, hein? Já me esperando no pacote. Ah, e não acredito que eu vou comer chifa daqui a pouco. Daqui a pouquinho tem chifa, hein? Um abraço para o Cláudio, viu? Muito obrigado, Cláudio. Bom, vamos para a frente então, bater um papo com o Augusto Pedrazi, italiano. Quase, né? Um pouquinho. Descendente, né, Augusto? Está tudo bem com você? Tranquilo, graças a Deus. Tudo jóia. Bom te receber aqui. Você não veio aqui ainda, não, né? Não, ainda não. Do grupo, né? Primeira vez. Recebemos uns três aqui do grupo, né? Tem os meninos que vieram. Acho que era o Lucas, né? Lucas e o Fernando. Perdão, Lucas e o Fernando. E o Fernando. Fernando, isso. Fivemos com eles aqui. Inclusive, também tivemos o CBN e o RCN em ação. Eles estavam com a gente também. Estavam também, na parceria. É, bacana, viu? Vamos lá, Thaís. Bater papo, então. Isso. Você falou um pouquinho aí, né? Da trajetória, 57 anos de história do Grupo Atala. Mas hoje, o assunto é sobre manejo holístico de pastagens, né? Na outra, na vez anterior que eles vieram, quando eles vieram, né? Eu estou me atrapalhando tudo aqui. Quando eles vieram da última vez, a gente falou de desdobro consciente, né? Inclusive, essa matéria está disponível lá no nosso portal, no rcn67.com.br. Tem entrevista com o Lucas e o Fernando. E aí, eu queria que você começasse explicando o que é, de fato, o manejo holístico de pastagem, como o IP Florido atua nesse segmento aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Central Brasileira de Notícias. Pode, vai. Tá beleza? Agora tá beleza. Tá pertinho. E vamos lá. A IP Florido hoje, né? Ela é uma razão social do Grupo Atala. E ela gere todas as fazendas relacionadas a agronegócio, agricultura e pecuária. Certo. Nós temos algumas parcerias de arrendamento nas outras fazendas, que são aptas à agricultura. E a gente faz a gestão de contratos e a parte de sustentabilidade ambiental dos projetos e dos contratos. E na Fazenda Califórnia, a maior fazenda do Grupo hoje. Fica onde? Fica em Camapuã. Camapuã? Lá no finalzinho de Camapuã. Ela não é nem Camapuã, nem Figueirão, nem São Gabriel do Oeste. Ela tá lá no finalzinho mesmo. E já o norte do estado, né? Isso. Norte do estado. Ela tá situada um pouquinho ao norte, né? Se a gente traçar uma linha ali, de São Gabriel do Oeste. Fazenda Califórnia. Isso. Divisa no Rio Coxinha ali. Tá. Maravilha. E diante de tantas estratégias, né? O que apareceu pro grupo foi essa ação do manejo holístico, que é uma ferramenta que vem dentro do gerenciamento holístico, que nasceu na África. E ela, em resumo, ela estuda o impacto ambiental da atividade, né? Pra você poder se organizar na gestão em relação a isso. Impacto ambiental da atividade. Mas qual a atividade específica? Seria a integração, plantação de oraria? Hoje é pecuária. Pecuária. Pecuária de corte. De corte, né? Pecuária de corte. E a fazenda, ela tem, assim, quantos em extensão? Você sabe dizer pra gente? 6.600 hectares totais. Totais. E maneja quantos animais lá? Hoje a gente tá indo pra 6 mil cabeças de recria. O projeto é pra gente, pelo menos, alcançar 8 nos próximos 4 anos. Confinado ou a campo? A campo. Ou extensivo? A campo. Extensivo mesmo, né? Não chega a ser o extensivo tradicional. É um tipo? Não, não. A gente trabalha com rodízio. Rodízio. O manejo, ele prevê um rodízio. Muita gente foi lá conhecer a fazenda e se assusta. Nossa, mas 2 mil animais em um lote só. Poxa vida, o que é isso? Vocês vêm de terminar do animal ou vêm de na recria? A intenção nossa hoje é terminar a cabeceira do lote, né? Os que dão potenciais aí pra finalizar na engorda e alguma outra parte que for mais atrasada por questão de giro mesmo, talvez a gente negocie no mercado. Bom, então ciclo completo, né? Menos a cria, né? Menos a cria. Menos a cria, menos a cria, menos a cria. Mas a recria e a engorda. Aham. Terminação. Nelore? Nelore, ia perguntar agora. Nelores e anelorados, né? Anelorados também. É claro, o mercado é isso mesmo, né? Hoje o rebanho brasileiro, 80% é nelore ou anelorado. A gente tem, claro, que o cruzamento industrial aí, outras raças, mas 80% do rebanho bovino brasileiro tem o sangue zebu do nelore. A gente sabe disso, né? Bacana. Ali só tem pastagem ali, nessa fazenda, Califórnia? Hoje sim. Fizemos alguns experimentos com suor, porém a logística foi muito complicada pra nós, né? Questão de pontes, estradas. Foi muito desafiador também, aprendemos bastante. E aí a gente falou, vamos apertar na pecuária que aqui tem. Olha que fundamental, fundamental o que ele tá... Às vezes passa batido no nosso entendimento ou pra quem tá acompanhando. Ele falou em logística. Olha como nós temos ainda gargalos produtivos em Mato Grosso do Sul pra tirar a produção de uma região. De uma região específica. É, específica. E nós estamos falando aqui de uma região que desenvolveu recente, chegou rodovias ali na região de Figueirão. Pra quem conhece, saía de Camapuã ali, sentido Paraíso das Águas. Quando você pegava a rodovia Camapuã-Figueirão, uma terra era um terrão. Só terra. Eu fiz aquele caminho várias vezes. Pra chegar em Figueirão, que hoje você leva ali, sei lá, uma hora e meia, duas horas no máximo, levava quatro, cinco horas quando não chovia, tá? Quando não chovia. Não era isso? Você conheceu lá antes, não? Você atolava o carro na descida. Na descida. Eu passei várias vezes ali e sofri muito. Porque eu ia muito lá na Fazenda 3R, do grande Rubinho Catenace, né? Muitas vezes popular. E pra Figueirão também. Muitas vezes. Nos leilões ali. E era muito difícil. E a gente tem gargalos produtivos ainda, né? Aqui no Estado. Eu passei na Pontinha do Cocho várias vezes. Rocha, o Sinei tá por dentro. Ele nasceu na Pontinha do Cocho. Quando você queria aqui, antigamente, agora não mais, você queria falar que alguém morava muito longe, muito escondido aqui no MS, você falou assim, ele é lá na Pontinha do Cocho. É o que ele falou mesmo, que é lá no final de Camapuã, né? Mas e a questão de produção? Como que vocês conseguem, como que tá isso, essa movimentação aí? Qual que é a expectativa de vocês aqui pra frente em relação à produção bovina? O que a gente tem notado, né? Já estamos aí no, vamos dizer assim, no terceiro ano já dessa modalidade. É que a gente tem uma distribuição de ganho de peso ao longo do ano, né? O pessoal que é mais técnico, que trabalha em métodos mais conservadores convencionais. E falam, poxa, mas a gente tem trabalhos que falam que o ganho de peso individual, quando você analisa um animal apenas, no sistema, você faz mais lotes, usa a fazenda nos piquetes como um todo, né? Você tem um GMD melhor individual. Só que o que acontece é que se você projetar esse trabalho num único período, você não tem a noção do restante do ano. E a gente nota que quando você não põe uma densidade correta, que você não tem uma eficiência de pastejo, na hora que você chega na seca, você tem uma qualidade extremamente ruim pro seu animal pastejar. Então, o que o manejo olímpico, com a previsibilidade das densidades dos lotes, vamos falar de 12 mil cabeças em 80 hectares, que a gente trabalha, você vira um cortador de grama. Você aproveita o máximo, no melhor momento, e você descansa as áreas, porque você tem menos lotes nas fazendas. Então, você sempre está repondo a qualidade do capim. Você é veterinário? Sou agrônomo. Agrônomo. Eu vou tentar, né? Veterinário, agrônomo, zootecnista. Eu sou o único veterinário que gosta de bui. Agrônomo, perdão. Não, que gosta de bui não, não tem muito. Você sabe, Thaís, tem uma brincadeira entre eles, entre agrônomo e veterinário. Lá vem, lá vem. Lá vem. Nas universidades, cada um sabe. Eu acho que você já fez essa brincadeira comigo. Por que você é veterinária? Eu não sou veterinária, por isso que eu não sabia. Tudo bem, tá bom. Ai, obrigada. Então, tá bom, para quem não sabe. Um agrônomo chama o veterinário de capa-gato. Sim. E o veterinário chama o agrônomo de batateiro. Batateiro. É recorrente nas universidades, essa brincadeira aí, né? É uma grande brincadeira. Meio acadêmico, né, gente? Eu gostaria de entender um pouquinho mais o manejo holístico, porque a gente está vendo que estão surgindo muitas técnicas e tecnologias e modelos de negócio buscando sempre a sustentabilidade. Por exemplo, eu tenho estudado muito a agricultura sintrópica, né? Algo que me atrai muito, que eu gosto muito. Tenho alguns amigos. Até vou trazer alguém para falar desse tema, desse assunto aqui no programa. Já ouviu falar de agricultura sintrópica, Thaís? Não ouvi falar. Dei uma pesquisada depois que você me trouxe essa informação e eu acho legal mesmo a gente trazer, né? Porque acho que muita gente ainda não tem. Não tem esse conhecimento sobre o que é a agricultura sintrópica. O Augusto disse que o manejo holístico nasceu na África, né? A agricultura sintrópica também. Também. Também por lá começou um movimento, também preocupado com questão de meio ambiente, social. Ou seja, como o homem tem que interagir com a natureza, com todo de maneira que ele vai extrair dela o que precisa para sobreviver e vai também fazer com que a natureza sobreviva. Essa é a ideia. Agora, dentro do manejo holístico, que comparações que a gente pode fazer nessa questão da sustentabilidade e até pensando um pouco nesse tema aí da agricultura sintrópica? Positivo. A gente tem que pensar que a sustentabilidade hoje não é só uma modinha, não é só uma marca. É uma responsabilidade para com nós mesmo, né? Porque a gente convive em meios de ecossistema. Então, a gente está alavancado a todo momento com isso. Ao passo que a gente não entender os impactos que a gente causa, os consumos dos nossos recursos e melhorar a eficiência disso, né? Para a gente ter, de fato, a produção, ter renda, ter longevidade nos negócios, né? Não adianta a gente falar só de sustentabilidade como moda. A gente tem que entender a sustentabilidade como um negócio mesmo. E como qualidade de vida, né? E não só qualidade de vida ecológica. Econômica também, financeira. Social. Social, né? Porque quando a gente fala muito em sustentabilidade, só pensa em preservação do meio ambiente. E tem muita gente que se engana e só fala sobre isso. Mas o ser humano, ele é um todo, né? Ele é um todo. E a economia faz parte desse processo todo, né? O comprar, vender, trocar. Porque eu não vejo uma família criar os seus filhos, um pai e uma mãe criar um filho, sem ter recurso econômico, sem ter recurso financeiro. E o que gera isso é justamente o capitalismo. A gente não pode negar que o capitalismo é necessário, mas ele tem que ser social, né? Tem que ser o capitalismo social. Você tocou um ponto-chave. Qual que é o maior problema hoje da alimentação humana? Primeiro é desperdício. O segundo é falta de acesso. Não é falta de alimento. É falta de acesso ao alimento, né? Você está desligada, bebê. Eita, agora eu liguei. Falando de falta de alimentos, realmente não tem como, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um dos que mais produzem alimentos para o mundo todo. E a gente vê a questão do desperdício, realmente até devem existir aí alguns programas, né? Para tentar diminuir essa questão de desperdício. E eu acho que realmente a gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Só falando sobre... De desperdício. De desperdício. Eu vou falar sobre os dois temas com vocês aí, até dar o repórter SBN. Recente, eu não sei se foi a presidente da... De uma... Não sei se foi da FAO, né? Foi ela mesmo falando sobre a necessidade de produção de alimentos, né? Você sabia que recai sobre o Brasil a grande responsabilidade de produzir alimentos hoje para o mundo? O Brasil é responsável por produzir, vai ser responsável. Ela está pedindo que isso aconteça, que o Brasil produza 40% da demanda mundial de alimentos. É muita coisa. É muita coisa. Mas isso tem um tempo também, né? Estimado aí para que aconteça, para chegar nesses 40%, né? Se você imaginar que a população mundial está crescendo e a gente vai ter aí praticamente 12 bilhões de pessoas no mundo, o tempo é muito curto, né? E o nosso tempo, como é que está o nosso tempo aqui? Um minuto para o repórter CBN? Outra coisa que você tocou, Augusto, é a questão do desperdício de alimento. Sabe quanto que as pessoas desperdiciam de alimento, em média no Brasil, desperdiciam em todos os processos de alimento? Na produção, no transporte, no processamento e até em casa. Sabe quanto? Somos, sim. Sabe quanto que é estimado? Não tenho noção. 30%. É muita coisa. É muita comida jogada fora. 30%. Para você colocar um quilo de banana na gôndola, na sua mesa, tem que produzir um quilo e meio. Porque meio quilo se perde ao longo desses processos. Da produção, da colheita, ao transporte, na gôndola do supermercado, até chegar na sua mesa. É triste isso, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Repórter CBN e o papo está ficando quente, hein? Repórter CBN Sábado, 22 de outubro de 2022. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela segunda semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. O valor médio do litro do combustível subiu para R$ 4,88, uma alta de 0,4%. Os preços do etanol e do diesel também subiram, em 2,3% e 1,2%, respectivamente. Em junho, os preços do diesel, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal de preços, em 2004. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria e decidiu que o período de 120 dias de licença maternidade começa após a auto-hospitalar do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último. Com isso, o período da licença maternidade e do respectivo salário maternidade é prorrogado quando a internação exceder as duas semanas previstas na consolidação das leis do trabalho. O desenhista Maurício de Souza recebeu nesta sexta-feira uma homenagem da Unesco pelo trabalho de mais de 60 anos incentivando a leitura. As criações do mais famoso autor brasileiro de histórias em quadrinhos já chegaram a mais de 100 países. A Turma da Mônica já vendeu mais de um bilhão de gibis e 15 milhões de livros. No horário de Brasília, 9 horas 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos. Pantanal General Trading é o MS nos Emirados Árabes Unidos. O mundo está buscando novas soluções para alimentar a população com maior qualidade e o Brasil, pela mão dos pequenos e médios produtores, tem potencial para isso. A Pantanal General Trading é o caminho para formatar, enviar, estocar e distribuir sua produção no mundo árabe. Um dos maiores hubs internacionais de escoamento de produtos para o planeta. Pantanal General Trading. Do Brasil para Dubai. DDI e WhatsApp. Mais 971-58-979-2001. Com atendimento em português. O COPE é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COPE está presente. Isso é cooperativismo. O COPE faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema OCBMS. Somos o cooperativismo no Mato Grosso do Sul. Somos COPE. O maior evento de off-road do Brasil está de volta. Ranger Day. Até domingo no Autos da Avenida Afonso Pena. Faça um test drive em nossa pista off-road. Acompanhado de um piloto profissional. Um evento para você sentir na pista o poder da picape raça forte. Aproveite e leve para casa uma Ranger Diesel 4x4 automática. Dois mil e vinte e três. Por duzentos e vinte e nove mil e novecentos. E mais descontos de até trinta mil reais. Taxa zero. E bônus de até vinte mil reais na valorização do seu usado. Ford é na mesa. Nossa querência tem tradição. É aquela do boizinho. É aquela do boizinho. Nossa querência tem tradição. É aquela do boizinho. É aquela do boizinho. Nossa querência. Churrascaria Nossa Querência. Na Afonso Pena. Aquela do boizinho. Atenção gente. TRE acaba de derrubar pesquisas que colocam nosso adversário na frente das intenções de voto. Resultados mentirosos que estão sendo muito divulgados. Atenção eleitor. Pesquisa falsa é crime. É manipulação. É fake news. Não caia nessa. Você é livre para comparar e escolher. Vote em quem tem caráter. Quem tem compromisso com a verdade. Eduardo Riedel, quarenta e cinco. Bolsonaro, vinte e dois. Riedel, governador, quarenta e cinco. Coligação trabalhando para o novo futuro. Federação, PSDB, cidadania, republicanos, PP, PDP, SEP. CPM Campo Grande. CPM Campo Grande. CPM Campo Grande. CPM Campo Grande. Oito e trinta e nove. Apresentação, Éder Campos e Thaís Sintra. Muito bem, muito bem. Eu gosto dessa moda de viola, hein? Bom demais. Bom demais, né? Eu sou um pouco raiz ainda na música sertaneja. É isso mesmo, tá muito bom. Ui, ai, ai. Veio Tatal tá com uma rascota hoje. Eu acho também, eu gosto da música raiz. Você nunca te falei do Veio Tatal, não? Não. Nunca te falei do Veio Tatal? Não falou, não. Deixa eu contar para vocês, então, porque essa semana eu fiz uma live com meu amigo Marcelo Ceruti, da Agro Vendedor. Marcelo me chamou para falar sobre comunicação, né? Que é o que eu gosto de falar e o que eu sei fazer. E eu comecei em rádio e tinha doze anos. Isso já falei, né? Não foi há doze anos. Eu comecei e tinha doze anos. Vai lá. Explicado na experiência. Doze anos já estava lá. Doze anos. Mexendo nos microfones. Eu era o fissobó de uma rádio no interior de São Paulo, chamada Rádio Centro-América, e tinha um programa. Eu trabalhava e gostava muito de acompanhar um programa às cinco da tarde, chamava Na Fazendinha do Veio Tatal. Era muito bacana. Era o Antônio Carlos Botas que fazia um falsete de voz, né? Muito bacana, muito legal. Ele falava assim, ui, ai, ai, tá muito bom. Ô, Veio Tatal tá ruim, tá com dor nas cracontas hoje. Nossa, bem caricato, bem caricato, né? Era muito bacana. Vamos voltar aqui com o nosso bate-papo com o Augusto Pedrazi. Ele é gerente de operações da IP Florido, engenheiro agrônomo. A gente tá falando sobre integração, lavoura, pecuária, floresta, manejo holístico de pastagem, porque é num conceito de conservação, de preservação, de sustentabilidade que o grupo trabalha. Sim. Que traz aí o seu escopo de produção. Isso é muito importante. Eu vejo que essa preocupação, esse modelo tá aumentando, né, Augusto? As empresas estão ficando mais preocupadas com o todo hoje. Com certeza, né, pensando justamente o que a gente tava falando anteriormente sobre a visão do mundo externo, né, fora do Brasil aqui, olhando o Brasil de fora, eles querem saber como a gente faz, né? Eles querem saber como a gente preserva, eles querem saber como a gente consegue. E eles sabem que não tem mais fácil, né, os recursos acabaram no mundo. Não tem mais madeira à vontade, não tem mais minério à vontade, tudo é contado. Depois que aprenderam a contar, eles falaram que a coisa é feia, né, vão tomar cuidado. Você imagina que o mundo vai aumentar a população. Isso quer dizer que a escassez será maior ainda, né? Velocidade também, né? Velocidade também. O consumo. Não só a quantidade, mas a velocidade de consumo disso. E a terra também desgasta com o uso, viu? Sim. As pessoas pensam que terra não desgasta o uso da terra contínua, né? Você que é agrônomo, você sabe melhor do que eu, né? Porque a terra, né, onde você planta, ela tem uma microbiota, né? Ela tem uma estrutura que ela precisa ser renovada, cuidada, descansada. Até pra isso também que existem, né, os fertilizantes aí que ajudam nessa questão, né, de correção do solo também. E pra isso também existem os engenheiros agrônomos, né? Com certeza. Oi, sim. Você falou aqui, a gente tava conversando sobre desperdício. Eu fui fazer uma busca rápida ali e um levantamento da ONU mostra que o Brasil desperdiça por ano cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos, né? Estima-se que 80% desse desperdício acontece no manuseio, transporte e centrais de abastecimento. Que é aquilo que você tava falando, né? Fácil, fácil. Muito, muito, muito. Você já viu essa cena, eu tenho certeza. E todo mundo que já viajou na estrada, já viu. Aquele caminhão de soja que tá puxando a soja ou milho, fica aquelas pedrinhas caindo, batendo no vidro do seu carro. E você olha nas laterais das rodovias, tá cheio do quê? Sem contar que durante o processo de colheita também, né, Augusto? Já perdeu um pouco ali, né? Positivo. A gente tem gargalos de logística pensando desde a captação do produto a campo até o fornecimento e comercialização direto com o consumidor. Em todos os setores, em todos os produtos, a gente tem esse gargalo gigantesco. Como que vocês trabalham essa questão especificamente de evitar perdas dentro da unidade de vocês, da fazenda de vocês? Tá, pensando no que a gente tem na mão hoje, que é a pecuária, né, o fato de a gente garantir uma condição melhor pro animal, você já desperdiça menos, né? Condição térmica, por exemplo? Ou nutricional? Tudo, é um todo, por isso que chama holístico. Ah, tá bom. Você avalia todas as frentes, até o... Tudo que interfere no animal, no ganho de peso dele, é isso? Tudo, tudo. Até a convivência com a fauna. A gente tem notado na fazenda, por exemplo, que aumentou as famílias de servídeos na fazenda, depois que a gente começou a trabalhar assim. E era pra ser o contrário, né? Porque você aumenta uma quantidade gigantesca de gado ali pastejando, você fala, vai competir. Vai espantar, vai competir, né? E, na verdade, como você vai descansando as áreas, você vai rotacionando, né, você acaba preservando. A gente deixa a recuperação e isso acaba influenciando também no ciclo de outras espécies. É questão de eficiência, né? O número é pensado em eficiência, porque a eficiência está amarrada à questão econômica, questão de consumo e de resíduo. Isso vai diretamente com questões de sustentabilidade. Perfeito. Um outro ponto é que, como você melhora essa eficiência de pastejo, você consegue fazer com que, por mais tempo, a planta tenha a vida no solo ativa. Isso é diretamente proporcional com a questão de emissão de carbono, né? Fala-se muito da emissão do gado, mas ninguém mede o que um solo de pasto acumula por ano. Sequestra, né? E a gente vem falando muito disso, né? Sequestro de carbono até 2030. Eu sempre falo isso aqui, que é a meta, né? Reduzir a emissão de gás carbônico em relação às pastagens, à produção de gado, produção, enfim, da agropecuária. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desdobro consciente, né? A gente já tinha falado disso na outra vez, que é justamente reaproveitar os resíduos extraídos, né? Da madeira que vocês fazem esse trabalho também. Como que funciona isso lá na IP? No Grupo Atala, de modo geral, né? Mas é o IP florido que faz, né? Essa parte aí do desdobro consciente. Como que funciona? Isso cabe na responsabilidade do pessoal da IP Madeiras, mas, resumidamente, seria aproveitamento de resíduos que seriam descartados, né? Tornar isso um produto. É bom para a empresa, porque gera receita. É bom para o ambiente, porque você dá finalidade. Esse é o maior problema de lixo, de resíduos, é você dar finalidade. E você colabora com o meio ambiente, né? Porque você não acumula. O problema do lixo é o acúmulo. Esse desdobro consciente dá até para fazer dentro de casa, viu, Thaís? Para aproveitar. Sabe aquele arroz de ontem que vai jogar fora? Faz um bolinho de arroz com ele. Eu adoro. Dá uma temperada nele, né? Faz um bolinho de arroz. Você falou minha língua, hein? É reaproveitar, reutilizar, né? Algo que, de repente, você acha que não tem mais uso, tem sim, como você... Avalia, né? Dá para você substituir de qualquer maneira. E olha que interessante a gente falando sobre essa questão, até de um desdobro, já numa outra esfera. A gente estava falando aqui sobre esse orgânico desperdiçado, perdido para o ser humano, ele pode virar alimento para uma granja, por exemplo. Sim. Para frangos e suínos. Ou seja, a proposta, então, é desperdício mínimo ou zero. Essa é a proposta de vocês. Em tudo do grupo. Eu falo em tudo do grupo. Não só no IP Florido, na fazenda, mas também em IP Madeiras. E é claro que dentro da empresa, o negócio que eu acho bacana nas empresas, que aí eu bato palma, é quando você vai na impressora, tem aquele papel que foi usado de um lado e você usa do outro, ou vira rascunho. É o que a gente faz aqui. Tudo vira, tudo a gente aproveita. As folhas a gente coloca de novo na impressora, faz bloquinho de notas, lá, grampeia. Bacana, isso eu gosto muito. E é o certo, né? É um desdobro consciente, mas... Lá no escritório você vai assim, você fala, nossa, isso tudo é pilha de serviço. Fala, não, isso aqui é tudo rascunho. E a gente usa bastante lá. Assim, é claro que a gente só fazer um comparativo seria um desdobro consciente. Pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Você, especificamente, você está nas operações da IP Florido Fazenda, né? Isso. Madeiras, não? Não, não. É o Fernando e o Lucas que vem com a gente. Eu vou lá atrapalhar, mas... Dá um palpite? Eu vou lá dar palpite. Olha, sobre essa questão de sequestro hoje, eu estava outro dia no confinamento e a conversa era justamente o gás produzido pelos animais, pelo arroto do boi, que é o metano, né? O metano. E não é só o arroto do boi, né? O alimento também, fermenta, a nutrição que está ali. E a preocupação hoje é uma resposta que todas as empresas que produzem alimento, em especial proteína vermelha, vai ter que dar essa resposta para o mundo sobre a questão do sequestro de gás carbônico, de metano. Dentro do escopo de vocês, do trabalho de vocês, do protocolo, o que você pode contar para a gente do protocolo para mitigar esses gases? Como é que vocês trabalham lá? Qual é a atuação de vocês na prática lá? Primeiro, vamos explicar um pouco mais sobre essa questão das emissões, né? Pensando no ambiente de pastagem, a gente tem um ciclo de emissão, de estar fluído no ar e tem a questão da concentração dele no solo. E depois ele, de novo, volta para o boi e tal, pelo consumo da planta, etc. Mas o que a gente emite em uma fazenda é muito menor do que ela absorve nas raízes. A maior absorção é via biota de solo, nem via gás carbônico do ar ali na folha. Eu achava que era. Eu pensava que a folha fazia o sequestro. Uma pastagem convencional, não estamos nem falando de sistemas adubados, nada disso, mas uma pastagem convencional bem manejada, ela sequestra mais de 100 toneladas de carbono por ano, por hectare ano. Por hectare ano. Então, assim, é muito longe do que o boi emite, né? Qual que é o problema dessa questão de emissão? Quando você começa a industrializar o processo, né? Então, o gargalo que a gente vai ter que trabalhar nos próximos anos é justamente como levar esse gado da maneira mais eficiente, como abastecer esse suprimento, vamos falar no confinamento, é uma dinâmica gigante, né? Como que a gente vai trabalhar isso de maneira a emitir menos? Então, o problema maior hoje de emissão é a indústria. É a indústria. É a indústria. ambiental. E não é, né? E hoje eu aprendi um negócio bem novo, viu, Thaís? Eu sempre pensei que quem fazia o sequestro do gás carbono da atmosfera, essa toca, essa fotossíntese, essa troca toda, era a folha da planta. Eu aprendi isso na escola. Sabia que era a raiz que fazia a fixação. A vida da raiz, né? A vida da raiz, né? A microbiota que está no sol. Ela que é o mais considerado. Aprendi uma com você hoje, viu? Bacana, viu? A gente vai aprendendo. Intervalo comercial, é isso? Então, vamos para o intervalo comercial, Thaís Sintra. Bora lá. Bora lá. CDM Campo Grande CDM Campo Grande CDM Campo Grande CDM Campo Grande CDM Agro Oferecimento Pantanal Trading Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos Pantanal General Trading é o MS nos Emirados Árabes Unidos O mundo está buscando novas soluções para alimentar a população E o Brasil, pela mão dos pequenos e médios produtores, tem potencial para isso. A Pantanal General Trading é o caminho para formatar, enviar, estocar e distribuir sua produção no mundo árabe. Um dos maiores hubs internacionais de escoamento de produtos para o planeta. O COPE é um jeito diferente de fazer negócio, é fazer junto, de forma colaborativa, é crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COPE está presente. Isso é cooperativismo. O COPE faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema OCBMS. Somos o cooperativismo no Mato Grosso do Sul. Somos COPE. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. O maior evento de off-road do Brasil está de volta! Ranger Day! Até domingo no Autos da Avenida Afonso Pena. Faça um test drive em nossa pista off-road, acompanhado de um piloto profissional. Um evento para você sentir na pista o poder da picape raça forte. Aproveite e leve para casa uma Ranger Diesel 4x4 automática 2023, por R$ 229,900 e mais descontos de até R$ 30 mil, taxa zero e bônus de até R$ 20 mil na valorização do seu usado. Ford e na Visa! Eleições 2022, Capitão Contar aparece novamente em primeiro lugar, agora na pesquisa da Veritá, com 57,3% dos votos válidos. Já o candidato Hiddle tem apenas 42,7%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 deste mês, com 1.221 entrevistados, margem de erro de 3%, nível de confiança 95%, registro no TREMS 07487 2022. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. ZYX 635, canal 229, rádio CBN Campo Grande, 93,7 FM, uma empresa do Grupo RCN de Comunicação. Oito e cinquenta e cinco. Voltamos do intervalo. Voltamos do intervalo. Intervalo comercial, estamos aqui ao vivasso. Você está meia tensa hoje. O que foi? Você está meia agitada hoje, Thaís? Não estou, não. É que assim, eu ia num evento... Ah, você ia? Eu ia, não vou mais. Aquele que você falou para mim... É aquele que a gente tinha combinado, entendeu? É que assim, o pessoal do Senar, ali da Famaçu, eles estão levando uma equipe de estudantes, pessoas que fazem curso técnico, eles vão inclusive fazer um curso técnico de florestas, e aí eles vão numa região, numa propriedade rural, a 40 quilômetros aqui de Campo Grande, para mostrar quais são as técnicas utilizadas, o que esse curso vai trabalhar de fato, que linka um pouquinho aqui com o que a gente está conversando, de produção de madeiras. E aí eu fiquei apreensiva aqui, esperando as informações chegarem aqui. Ah, legal. Mas a gente traz isso ao longo da nossa programação. Na semana que vem, a gente mostra um pouquinho aí. que o Senar é um parceiro enorme, para quem é do agronegócio, a questão da qualificação profissional, traz aí diversas opções de cursos para quem quer trabalhar no agronegócio. Então, essa é uma das notícias aqui que eu ia trazer, mas a gente vai... Vai trazer. Vai trazer, sim. Manda um abraço para o Roberto Tijolo, encontrei o Roberto Tijolo essa semana. Já ouviu falar do carne carbono neutro? Claro. O Roberto Tijolo é um dos que está no projeto do carne carbono neutro. Conhece ele, Augusto? Não conheço. Eu sou da Embrapa, que está no projeto do carne carbono neutro. Eu já li sobre o projeto, mas não conheço pessoalmente, pessoal. Bacana, né? Tudo a ver. E está com a gente aqui, eu gosto... Quando ele vem aqui no programa, sabia? Olha lá. Ele chega fazendo fumaça. Ele chega já. Está aqui, gente. Chega chegando. Liga o microfone, está desligado. Está ligado. Agora desligou, agora ligou. Agora fala de novo, Paulo. Bom dia de novo, pessoal. Tudo bem? Espera aí. Ele está falando? Eu não estou ouvindo a voz dele. Isso, então não está ligado. Senta aqui, vem cá. Chega para cá. Chega para cá. Chega mais, chega mais. Não, Thaís, traz sua cadeira para cá. Eu vou ficar ali, ó. A gente vai fazer um podcast agora aqui. Puxa só. Estou falando aqui. Agora saiu, agora saiu. Ah, beleza. É, gente, quem faz ao vivo tem dessas coisas, né? Sabe e erra ou faz ao vivo. Só erra quem faz ao vivo, Paulo. Paulo Cruz, tudo bem com você? Pô, que legal o papo de vocês aqui, de perda de... Eu vi que você falou que para cada um quilo de banana que a gente compra, meio fica pelo caminho. Que coisa, né? É, não. Tem que produzir um quilo e meio para comer um. Pois é. A gente perde meio. É brincadeira. E a Thaís, cadê os números? Fala os números de novo, Thaís. Espera aí, deixa eu puxar aqui da organização. Isso aí, quer te falar. Caminhão tem... Pois é. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Senatran como logística é importante, né? Logística é importante. Essa tecnologia que também vem. Não adianta você produzir se você não tiver como chegar, né? É. Tem muito caminhão aí jogando... É até a informação que ele trouxe, né? Em relação a Camapuã, na região onde eles têm a... A falta de logística. Existe a falta de logística, né? As estradas não estavam em condições, não tinha pontes. Exato. Tá vendo como é assim, tudo... A gente se encontra. É macro. É macroeconomia, né? Ó, 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas aí por ano. E estima-se que 80% desse desperdício acontece no manuseio, transporte e centrais de abastecimento. É muito comum você ir atrás de um caminhão carregado de sódio e você ver aquelas sojinhas... É, o Eduardo até trouxe isso, por exemplo disso. Tomando uma caminhada no para-brisa, né? Pois é, rapaz. É uma... Quanto que perde com isso, né? É. Mas tá bom. O Paulo já chegou contando pra gente que ele vai numa expedição a uma pantaneira, como é? A uma pantaneira. A gente sai agora no começo de novembro. A gente sai lá do Porto Jofre, né? Vai dar até Cuiabá, Oconé, Transpantaneira, Porto Jofre. Atravessa o Rio São Lourenço e vem até Corumbá, resumidamente. A gente vai carregando médico, dentista e veterinário. É pra um povo que, diferente do pantaneiro Ribeirinho, onde ele já tem assistência dos navios, que é muito mais fácil. Você parar com um barco na beira de um rio é muito mais fácil. Mas esse caminho que a gente faz é realmente um caminho muito à Grécia. É uma expedição que ela tem de 10 a 20 dias. E tá chovendo pra caramba. É um trabalho social bem grande, né, Paulo? É, muito bacana. Tá chovendo muito. E é um desafio a gente chegar no Pantanal também nesse processo. Ô, Paulo, você viu que a gente tá batendo um papo aqui com o Augusto Pedrazi, da IP Florido. Ele é gerente de operações. Hoje, IP Florido, IP Madeiras e Bonanza, faz parte de uma empresa do Grupo Atala. Grupo Atala que fez a história dos caminhões aqui no estado, né, Paulo? Sim, o Willian Atala, a Gisele, conheço todos eles de muitos anos já. São pessoas que realmente fizeram história aqui no Mato Grosso do Sul, né? Quem não lembra da Mercedes, né? Da Mercedes, né? Chegou aqui com os caminhões, com os automóveis. Então, foi muito bacana. Pessoas que realmente fazem história na nossa cidade. Contribuíram pro estado, né? Do desenvolvimento do nosso estado, né? Família Atala, o Grupo Atala. Bacana. A concessionária vendeu, né? Não é mais do Grupo. Vendeu. Não é mais do Grupo, né? Faz mais parte do Grupo. Faz mais parte do Grupo. Ela investiu agora no agronegócio efetivamente, né? Diretamente, né? Já tinha, na velha de braço, o agro dentro do Grupo, né? É que antigamente eram poucas empresas que davam todo esse enfoque como é hoje, né? Tinha como um negócio à parte, como uma receita extra, mas não era o principal. O principal. Hoje, entendeu, a terra criou-se um valor que não permite mais você trabalhar dessa forma, né? Então, ou você produz ou você sai fora. É. E essa é uma preocupação geral, viu? Todo mundo tá entendendo que o agro tem que ser tratado como empresa. Hoje, não só como, ah, eu tenho uma fazenda, não. Bom, pra gente partir pro encerramento, viu? Ô, Paulo, você vai falar sobre o que hoje no seu programa? Eu vou meio que continuar no assunto de vocês. A gente vai falar com a gerente da FENATRAN, a feira que você vai participar, inclusive, agora no começo do... Dia 7 de novembro, 7 a 11 de novembro. É, que é uma das maiores feiras de transporte e logística do mundo, né? É uma jovem empresária que está à frente dessa feira. A gente vai falar um pouco das novidades. Eu e a Sheila, a gente tem ido a vários lançamentos, prévias de lançamento de caminhões que vão estar na FENATRAN. Eu sabia que 25% dos gases do efeito estufa são gerados pelo segmento dos transportes? 25%? 25%. E as montadoras têm trabalhado muito nisso, né? Com caminhões mais limpos. Aí estamos Proconve, 8, Euro 6. Então, a gente vai falar um pouco... E dessa tecnologia da logística, né? É muito interessante, já que tudo, praticamente, que a gente consome em Mato Grosso do Sul, a gente é um estado agro, mas não é muito industrializado. E você fala muito dos carros elétricos, né? Até foi assunto nessa semana, né? Os carros serão elétricos, né? Pois é, dentro de começar a esse mercado aí. Será que serão elétricos, né, no Brasil? Sim. Com as dimensões que nós temos, é muito fácil você ter o caminhão elétrico na Europa, onde você roda 200, 300 quilômetros e já chegou. Mas e no Brasil, o cara roda 3 mil quilômetros no caminhão? Será que esse é um desafio maior ainda para a gente? Então, tudo está num pacote tecnológico que a gente está... E olha que interessante essas preocupações sustentáveis. A gente estava falando sobre isso, da preocupação de emissão de menos gases aí também no agronegócio, na pecuária, na agricultura. A gente estava falando sobre isso agora aqui, né, com o Augusto. Quais são as ações que o Grupo Atala especificamente faz? Até falei para ele, olha, isso é muito novo, porque as fazendas não estão preparadas para essa nova ordem que a gente tem aí dentro do setor de reduzir efeitos negativos, né? Aí você traz para a gente também que o setor automobilístico também está nessa batalha, nessa luta, nessa busca, né? Eu lembro, se a gente estive na Agrishow e a Sheila esteve na Expo Inter, a preocupação das fabricantes de máquinas com relação também ao meio ambiente. A New Holland já tem um trator a biometano, que é um biometano que é produzido, um gás que é produzido dentro da própria propriedade de pequenas usinas. Biodigestores ali. Biodigestores de gás, né? Então, a gente tem... A automação já chegou no campo. A tecnologia dos motores mais limpos também está chegando. Então, é esse que é o planeta que a gente precisa, né? Um Brasil, um planeta que produz, mas que se preocupa. E nós somos os celeiros, né? Do nosso mundo, né? Mas olha que interessante a iniciativa do Grupo Atala, né? As indústrias fazem isso, porque está nos centros urbanos, né? As fazendas estão começando a fazer, né? O Grupo Atala já deu o pontapé, já criou um protocolo de responsabilidade, né? Na questão meio ambiente, preservação, sustentabilidade. que se chama Manejo Holístico de Pastagem. É novo, eu nunca ouvi falar ainda desse Manejo Holístico de Pastagem. Que engloba tudo aí, né? Tudo, é, né? Vamos lá fazer uma visita, conhecer, assim, logo, para falar. Opa, está de porta aberta. Porteira aberta e o Mataburro também. Vamos fazer o seguinte, olha que você pegar uma caminhonete aí, para fazer um... Eu estou, inclusive, com uma Gladiator. Vamos com a Gladiator lá, então, para fazer? Essa é a animal. Você sabe por quê? Eu aceitei junto, viu? Você sabe por quê? Ele falou que a estrada para lá está bem ruim para ir. A gente põe ela no desafio. O que você acha? É longe daqui? Bora? É uma apurra. Não, dá duas horas e quarenta daqui lá. Partiu? Partiu? Essa semana? Essa semana. Então vamos. A gente já testa o carro e já conhece essa tecnologia. Show. A gente faz um programa junto para o SBT, no Auto News e aqui também no Saberim. Fechou, está combinado. Marcar o dia, marcar com o Augusto, nós vamos lá fazer uma matéria especial. Bora. Tá bom. Embora mesmo, literalmente, agora. Vamos embora? Bora. Paulo Cruz tem muito o que falar sobre a FENATRAN hoje. É isso. Augusto, obrigado, viu? Imagina, disponha. Papo legal, muito bacana. Gostei demais, tá? A gente que agradece. Bacana, legal. Obrigado, Thaís. Até a próxima, então, né, gente? Semana que vem CBN Agro. Você vai trazer, então, aquela informação. Uma agricultura... Centrópica. Centrópica, tá vendo? Bom? Também sei. Abraço, gente. Um abraço, obrigado. 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 Tchau, tchau.